Câmera A. Plano 2. Cena 3. Apisódio 7. Take 3. Ok. Atenção. Gravou. Mãe. Preciso conversar. Dá pra sentir de longe. O que foi? Já tem um tempo na minha vida, talvez até mais de uma década, eu faço coisas difíceis pra mim, procuro o que é difícil pra mim, o que pode ser mais misterioso. E atuar, embora eu tenha experiências e esteja fazendo coisas, ainda é uma coisa misteriosa pra mim e que me seduz imensamente. Casou de ser um momento que eu estou fazendo isso mais. Meu trabalho de cantora super continua, mas eu estou fazendo uma peça de teatro e tal. Então quando veio isso, eu já achei de cara legal. Quando a Bianca me falou o tema e do que se tratava, eu fiquei mais interessada ainda, porque tem a ver comigo, com a minha vida, com a minha história. E eu acredito em não estar no mundo sozinho. Acredito em... O único jeito de ficar melhor é a gente se olhar e se ajudar. Estamos num momento especialmente sombrio e ruim. Estamos vivendo um golpe no Brasil e esse golpe é muito amplo e está levando a gente pra trás todo dia. Então se a gente puder se encontrar e fazer alguma coisa... E se há uma coisa que pode ser um antídoto pra isso, é a arte. Por isso ela é tão atacada, a cultura é atacada por isso. E a educação também. Porque quem não tem educação não consegue escolher. Não só um presidente não consegue escolher nem uma canção pra ouvir. Então se a gente puder ajudar nisso, ótimo. No caso do tema do seriado, tava conversando isso até com as pessoas aqui, como teria sido importante pra mim, quando jovem, ter visto um seriado que falasse das coisas como elas são, com naturalidade, com a naturalidade que elas merecem ser tratadas. Então pra mim é um retorno que a vida me dá e poder conhecer essas pessoas e contracenar com uma atriz tão bacana, jovem, com vocês todos que eu não conheço. Tá totalmente dentro do meu campo visual, o que eu não conheço são vocês. Sofrer por amor é a cafona. Aliás, esse estado de agonia por causa do amor já saiu de moda há muito tempo. Gente... Que legal. Oh, meu Deus. Faz a vergonha. Cara, quando me falaram assim, quem seria a minha parceira de cena, eu fiquei bastante emocionada. De verdade, eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que não poderia existir mãe melhor pra Malu. Adorei, ainda fui mãe. Olha, eu que nunca tinha sido mãe. Você foi a minha primeira filha. Morri. Corta. Não, é de verdade. Eu acho que você tem uma sensibilidade, sabe? Gente, a voz dessa mulher, cara. Ela falando o texto da mãe da Malu. Eu me senti muito acolhida, muito à vontade pra fazer a cena com ela. Que bom. Eu também. Acho que foi uma troca gostosa. Foi. E pra mim, como uma atriz mais inexperiente que você, embora você seja muito mais jovem, você não sabe como vai ser o approach e tal. Ela arrasa, acolhe. A gente sabe. É misterioso, né? É uma coisa que a gente não fala, a gente não combina. É. Rola, né? Ou rola ou não rola. Ou é mais difícil, ou é mais fácil. Acho que foi tranquilo. Foi linda. Muito obrigada. Valeu que te agradeço. Malu, amor é movimento. E você vai ficar parada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.